A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A menusased A CIDADE NO BRASIL Sejamos criados, a vida precisa de amor e muito mais E delas não mais, não mais, não mais amigos banais Chega, menina, não fala política, não fala política Mas não é mais um gênero cívica Não faça as paves, são as duas que estão encaminhadas Tem lá alguém que é um salvo para formacelar Poeta que é maluco, comendo tudo no estômago Não entenda, falamos inglês horrível E afinal vem sorrindo, ninguém Porque se é tudo para o dia seguinte As filas continuam a chamar por nomes e espíritos E se é tudo para o dia seguinte Quem é realmente verdadeiro ouvido Na reta se ela vira, confia em Deus Viver aqui ontem mais, aqui ontem mais Toda orgia, emocologia, esqueçam essa falsa família Teremos a magoagem, promaz-se, não entompo Alô orgasmo, alô mistério Alô meu organismo, tá com um cisco Tem um cisco nos olhos, não use ombro Pra não ver quem sorri Porque afinal, quem sorri Porque afinal, quem sorri Tudo eu, por que se falo É um novo lema, por que se falo É um novo lema da vida caótica Que te alegras muito, sempre paro pra mim Mas aí, eu tô jogando, deram a bola Angola Angola Obrigado 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 Amém.